A gente na época, como todo profissional, na minha época e anterior, você aprendia no salão. Eu comecei pelo menos como engraxato no salão, sabe? Depois você passava a máquina, depois você saboava a barba e depois vamos em frente. Foi o que aconteceu. Então você sabe que cada cliente tem uma maneira, cada rosto tem um tipo, sabe? Porque um cabelo que fica bem para ele, não fica bem para você, sabe? Então são certas coisas que você aprende, né? Mas se esta sera posso far-te uma preghera, fa que domani, fa que domani, lei, retorna-me. Antigamente, a turma se reunia em salão de barbeiro. Hoje se reúne em bar. Gozada, né? Que tem até aquela piada que dizia assim, isso é piada de salão de barbeiro. E de sábado, normalmente, mais o sábado, de sexta, né? A turma se reunia, os mesmos. E antigamente, por exemplo, se você deixasse o seu cabelo passar de quinze dias, tem uma frase até cérebro, que é como falar, prenderam o teu barbeiro. É? Hoje não, hoje é tudo ao invés de...